Olá, bem-vindo! Uma pergunta super, super importante. Bolhas de ar depois da cura, por que elas acontecem e como eliminar? Bem, as bolhas de ar, elas costumam ser sempre uma das maiores preocupações com quem trabalha com polimer clay. Elas surgem em função do condicionamento. Você vai fazendo as dobras da massa ou mesmo juntando partes de massa e lá dentro fica um arzinho imperceptível com ela crua. E no calor do forno, esse ar vai se expandir, essa bolha vai subir e na superfície da peça ficam todas aquelas bolinhas assim, das bolhas de ar super visíveis e não fica legal. Então, o que você pode fazer? Quando você desligar o forno, você olha. Se tiver bolha, você tira a peça do forno ainda bem quente e pressiona essa bolha até esse ar resfriar e essa pressão empurrar a massa para ela voltar a ficar plana. Porque a PV clay, ela é bastante flexível e ela costuma tomar a forma como foi resfriada. Então, o segredo é esse, é pressionar a superfície quente com bolha, o ar vai retrair no resfriamento e a massa vai ficar plana porque ela foi empurrada, ela foi esfriada dessa forma. Eu gosto muito de usar um outro azulejo para fazer isso. Eu acho ele muito bom para peças planas, né? Ele esfria a peça rapidamente. Eu pego outro azulejo frio, viro ele com a superfície para baixo sobre a peça e fico até pressionando um pouquinho com as mãos mesmo. É legal porque ele assim, ele isola, ele não vai ficar esquentando a sua mão e ele rapidamente faz a peça esfriar, ele absorve bem o calor. Mas você pode usar outras coisas que você possa ter contato com o calor e que sejam firmes para estar pressionando, tá? E no caso da peça não for plana, procure algum objeto que se adapte a esse formato. Pode ser um cabo de um talher, uma colher, alguma ferramenta de trabalho, alguma coisa que você encontre e que não arranhe a peça. Se a sua peça já estiver fria e você percebeu que formou bolhas, não se preocupe. É só aquecer a peça novamente. Você pode colocar um pouquinho lá no forno, claro, não é para fazer a queima inteira não. É só para dar uma esquentadinha. Até mesmo um soprador térmico, um secador de cabelo, tudo isso. É só sentir que a peça ficou quentinha novamente, você consegue apertar e ela vai esfriar e a bolha vai sumir. Mas uma das coisas que eu também noto, que mais faz também aumentar a incidência das bolhas é quando o forno está com a temperatura um pouco acima do normal. Ela realmente, eu já vi o forno super quente uma vez, que a peça até se mexia, ela borbulhava mesmo. Isso forma muita bolha e o ar vai se expandir muito mais. Então, você confira também se a sua temperatura não está um pouquinho acima ou a peça muito próxima da resistência, caso você não tenha desligado a resistência de cima. Eu tenho um vídeo aqui sobre a queima, lá eu falo também das bolhas, eu mostro como eu faço com azulejo. Eu vou deixar o link aqui, aí você pode dar uma olhadinha para tirar outras dúvidas, tá bom?